o meio ambiente. Nossos esforços aqui no Senado e na sociedade devem convergir para sensibilizar as pessoas sobre os problemas do meio ambiente e do desenvolvimento, fazê-las participar das soluções e fomentar o senso de responsabilidade pessoal em relação a um desenvolvimento sustentável. Podemos pensar em avançar também na defesa da educação para a promoção da sustentabilidade. Entendemos que somente os indivíduos que dispõem de informações adequadas são capazes de exigir a efetivação do direito de um planeta com crescimento econômico aliado à responsabilidade ambiental e justiça social. Indivíduos instruídos podem, na qualidade de consumidores, auxiliar na modificação dos atuais padrões insustentáveis de produção e consumo. De acordo com a Agenda 21, o ensino, inclusive o formal, a consciência pública e o treinamento devem ser reconhecidos como processos pelos quais as pessoas e as sociedades podem ampliar sua consciência ambiental e ética, seus valores e suas tomadas de decisão. Defendemos um novo olhar para a sustentabilidade. Nosso anseio é por decisões que permitam o desenvolvimento pleno do nosso país por decisões que extrapolem os limites da questão política, da questão agrícola e da questão ambiental. Então, senhor presidente, senhores senadores, o que me leva a fazer esse apelo no sentido de que nós reflitamos com a máxima profundidade possível na Comissão de Constituição e Justiça e também na Comissão de Meio Ambiente, na Comissão de Agricultura, para que a gente possa produzir o melhor, o melhor em termos de proteção das futuras gerações nessa definição do nosso Código Florestal, porque dessa maneira a gente vai estar construindo um país sustentável como queremos todos os brasileiros e como quer a nossa presidenta Dilma, que está muito preocupada com a lei que ela vai ter que sancionar tão logo a gente tenha a sua aprovação aqui no Senado. Muito obrigado, senhor presidente, e gostaria de pedir que o senhor pudesse pedir a publicação na íntegra desse pronunciamento. Muito obrigado. Muito bem, vossa excelência.